Como criar um botão de captura de leads no seu site que funciona 24 horas por dia, gerando oportunidades para você? É um botão suspenso do WhatsApp. Então já te trago aqui um exemplo, é esse botão aqui que fica no canto inferior direito. E se você clicar, o próximo da fila aqui já é o Bruno. E ele funciona como um carrossel esse recurso. Ou seja, tem 3, 4, 5, 10 vendedores, cada um vai receber um lead e também uma notificação. E assim que ele receber o lead, o próximo da fila já entra aqui para receber. E você pode personalizar esses campos aqui para remover campos ou colocar novos campos. E assim que o lead preenche as informações e clica aqui em WhatsApp, ele já vai conversar com o seu vendedor. E também já vai ser cadastrado automaticamente lá dentro do CRM. Já vamos ver como que a gente faz isso aqui dentro do CRM. Aqui você vem em configurações, integrações, botão WhatsApp. E aqui eu já trago um exemplo de um que já está em funcionamento. Você pode, por exemplo, personalizar o topo dessa cor aqui, da aparência dele. Você pode personalizar aqui a cor do botão, colocar um título, colocar uma mensagem de boas-vindas aqui. A descrição da equipe, uma descrição também que vai ficar aqui embaixo. Você pode integrar com outras plataformas. Nesse caso aqui o RD, também o Pixel do Facebook, Tag Manager e assim vai. Clica em próximo aqui, você vai definir a quantidade de campos personalizados dentro do seu formulário aqui de pré-captura. Feito isso, você vem aqui para o próximo e seleciona quais são os vendedores que vão receber esses leads. A partir disso, é só você vir aqui em próximo e aí você pode copiar, literalmente copia e cola esse script aqui no teu site. Feito isso, já vai aparecer automaticamente esse botãozinho aqui. E o lead, o visitante, clica nesse botão, ele se converte em lead e você já começa aí o processo de relacionamento para fechar negócio. Então, utilize esse recurso dentro do CRM para que você possa gerar novas oportunidades todos os dias para bater a sua meta. Até o próximo vídeo.